Os testes Covid estão sendo realizados em Palmas, no Parque de Exposições Pé Vermelho. Essa testagem é para a população na faixa etária de 35 a 45 anos e começou nesta segunda-feira. O teste fica pronto em 15 minutos. Ao todo, nesta etapa, o município, através da Secretaria de Saúde, disponibilizará 4 mil testes para identificar pacientes acometidos com o coronavírus. E nós chegamos à conclusão seguinte, a gente está vendo que a faixa etária que mais está pegando agora, e isso são dados do Ministério da Saúde, que as pessoas entre 35 e 45 anos que estão sendo mais acometidas. A gente tem que traçar novas estratégias de combate à Covid-19. Então, a Organização Mundial de Saúde já coloca essa testagem em massa como uma forma de você conter o avanço e quebrar essa cadeia de transmissão. Como o prefeito disse, nós estamos tendo aí na casa de 35 a 45 anos os casos com maior transmissão. E nós temos casos agudos e casos hospitalares e de UTI. Por um lado, a vacinação avança de forma decrescente e, enquanto tivermos doses, vamos vacinando. Esse é o objetivo, temos uma infraestrutura para isso. E essa testagem em massa, ela vem aí para quebrar essa cadeia de transmissão o mais rápido possível. Identificar os casos, encaminhar para o bloco A de atendimento da saúde, já tem a consulta médica, já sai com medicamento, já entra no protocolo e começa a ser monitorado. Então, é uma forma aí de, o mais rápido possível, inibir isso, esse avanço. Ontem, segunda-feira, foram realizados 49 exames de antígeno, dois positivaram. A procura foi bem baixa devido à chuva e o frio. Hoje, a população desta faixa etária, de 35 a 45 anos, pode realizar o exame das 13 às 16 horas no Parque de Exposições. Durante toda a semana, é das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde de Palmas, mostra que o município tem 238 casos em monitoramento domiciliar, 34 em investigação, 62 em isolamento, 6.587 já positivaram, 6.375 já recuperados, 19.368 casos descartados e 150 óbitos.